Oi pessoal, para quem já assistiu esse estojo lindo organizador, agora é a vez do estojo de 3 divisórias. Ele é um estojo muito espaçoso com 3 divisórias totalmente individuais, para você colocar itens de diferentes modelos. Aqui na parte central cabe bastante lápis, canetas e muito mais. E ele fecha perfeitamente, deixando tudo muito organizado. E ele abre muito fácil também. É um modelo super legal, que vale também para colocar suas maquiagens. Vamos lá? Bom, aqui estão todas as medidas. Faça um print na tela para salvá-las, ou clique no link do Facebook que eu vou deixar na descrição do vídeo. Caso você deseje um moldes em PDF, então corre lá no meu Instagram, sandrinhateliermoldes. Lá você vai encontrar os moldes das aulas aqui do YouTube, por apenas 4 reais qualquer molde, ou 3 por 10 reais. O molde desses estojos já está disponível. Eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição do vídeo, junto com a lista de materiais. Bom, primeiramente eu vou ensinar a fazer as laterais. Você corta o tamanho 29,5, que é a largura da folha 4, por 11 de altura. Dobra ao meio, e faz a marcação lá em cima de 9 centímetros. Depois você desce fazendo uma rampa. Em seguida, no meio da dobra, você coloca 1,5 centímetro de altura. E aqui na lateral, você coloca 4 centímetros e faz um pontinho. E faz uma rampa também. Agora você volta naquela primeira rampa e faz uma curva de mais ou menos 1 centímetro. Ela vai fazer muita diferença no molde. E agora sim você pode recortar. Prontinho! O molde da sua lateral já está pronto. Você vai cortar duas peças no forro. Agora você faz aquela marcação bem na quina reta, pra facilitar na hora de costurar. Agora eu pego o meu espelho do tecido principal, que já está estruturado com EVA de 2 milímetros, e coloco a minha etiqueta. Em seguida, eu pego o meu forro. Marco o meio. E começo a aplicar ao vivo. E começo a aplicar ao vivo. Depois eu recorto o excesso do forro. Eu sempre corto o forro para mais. A parte de trás é o mesmo processo. Então, eu vou ter um selo do porro desse processo. Vamos fazer um selo do porro. E esse cinema está boldunado com EVA. E eu vou escrever um selo do forro. E faço elas. Pronto, os dois espelhos estão prontos Agora eu vou fazer o meu canal do zíper Eu cortei o zíper do mesmo tamanho do canal do zíper Que é 50 centímetros E já deixei com o cursor Isso facilita bastante Para o acabamento do zíper ficar perfeito Sem ondinhas Que é uma coisa que incomoda bastante Em seguida eu costuro o meu forro E rebato Agora eu vou fazer a costura de segurança Nas laterais unindo o forro com o tecido principal O outro lado é o mesmo processo Então eu vou fazer a costura de segurança Então eu vou fazer a costura de segurança O outro lado é o mesmo processo Então eu vou fazer a costura de segurança E aí Então eu vou fazer a costura de segurança Prontinho Prontinho Agora eu vou costurar o meu fole Em seguida o forro Virar e rebater Outro lado é o mesmo processo Então eu vou fazer a costura de segurança Então eu vou fazer a costura de segurança Agora eu vou fazer a costura de segurança Na lateral do fole Sempre recorta o excesso de forro Porque ele pode ser confundido Com a sintética principal Na hora de você costurar Agora eu vou marcar o meio Das quatro partes Em cima e embaixo E vou colocar o meio Do canal do zip Junto com a parte de cima Do estúdio E colocar o prendedor E o meio do fole Na parte de baixo do estojo E colocar o prendedor Em toda a volta Pra facilitar e evitar Que o tecido fica Deslizando na hora de costurar Agora eu passo a costura Toda em volta O meio do que o pecado Em seguida, passo o viés. O viés. O outro lado é o mesmo processo, meio com meio, coloco os prendedores e passo a costura. O outro lado é o mesmo processo. 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 Prontinho, agora vou desvirar porque esse estudo já está pronto. Agora eu vou fazer a parte central dele. Esse aqui é o molde imprimido no qual, se vocês for adquirir o molde, eu vou mostrar aqui, mesmo em tamanho real, ele vai ficar com esse pequeno partido. Porque eu quis usar o tamanho máximo da folha 4. Então, o que você vai fazer? Então, você vai recortar. Então, você vai recortar toda a volta. Sem eliminar essa pontinha. Então, você vai ver se ele tem um lado, os dois lados dele são iguais e a lente tudo é impermeável, né? Pode usar o nalho 600, pode usar vários tipos de forro, mas sempre indica usar impermeável. E vai passar o mesmo processo. E vai passar o viés em toda a volta, tomando cuidado, principalmente pra não perder as pontinhas. Então, vamos lá. E vai passar o mesmo. E aí E aí Essas duas peças estão prontas Aí eu pego o molde novamente E faço a marcação da caneta Onde está o risco Que é onde você vai usar Para poder costurar Com a caneta De onde está essa parte reta Essa marcação é muito importante Para facilitar na hora de costurar certinho Na parte central do estojo Falando em parte central Agora é a hora de costurar ele Eu dobro ele ao meio Do lado do avesso E passo a costura Agora eu marco o meio Desviro E coloco o meio com o meio Que é o meio da costura Junto com o meio Que eu fiz o pique Coloco os prendedores No meio Desviro Porque agora na ponta Eu vou colocar o meu reforço Esse reforço Até no molde eu coloquei Que é opcional Pois afinal depende muito Do que você vai usar Como forro Se você usar por exemplo Na Luz 600 Não vai ser necessário Usar esse forrinho Mas se o tecido For muito fininho Como na Luz 70 Resinado Ou emborrachado O ideal é colocar um forrinho De TNT Ou qualquer outra coisa Só para essa parte Ficar mais durinha E resistente Depois de fixar Depois de fixar ele Lá na parte de dentro Eu vou passar a costura Em volta Só nas laterais Prontinho Agora é a hora De fazer a costura Colocando de frente Essa parte da costura Eu vou costurar A minha aba E vou usar Aquela marcaçãozinha Com a caneta Como referência Onde eu vou passar a costura E colocar os prendedores O outro lado É a mesma coisa Onde tem a marcação Eu vou colocar Bem na quina Dobrar E colocar os prendedores E agora eu vou passar a costura De meio pezinho De máquina Fazendo retrocesso No início E no fim Para fixar bem O outro lado Também Retrocesso No início E no fim Prontinho Esse lado Já está pronto Agora eu vou virar Na parte frontal Dobrar dessa forma E fazer o mesmo processo Aqui desse lado Que é dobrar Onde tem aquela marcação Que eu fiz com a caneta E colocar os prendedores Em seguida Passar a costura Também Iniciando com retrocesso E finalizando com retrocesso O outro lado Também Prontinho Essa parte está pronta Agora é a hora De prender Essa parte No estojo É muito simples Tá vendo Porque é importante Colocar o reforço Na em cima Ele ficou bem firme Na parte de cima Ele fica assim Com essa asa Tá vendo Na parte do fundo Do forro central Eu não coloquei Nenhum tipo de acabamento Porque essa parte Ela afunda Ela fica escondida Mas se você sentir Necessidade de colocar Um viés Dá certo também Agora eu pego O meu estojo E desviro Novamente Posiciono Dessa forma E coloco As pontinhas Bem aqui Mais ou menos Dois dedinhos Do estojo Coloco o prendedor Para fixar A posição Nos quatro lados Lembrando De colocar Sempre alinhado E agora Depois de fixar Com os prendedores Você vai fazer Uma costurinha Pequenininha Aqui De três dedinhos Em todas As quatro partes Apenas Três dedinhos Que é mais ou menos Uns quatro centímetros Ou você pode fazer Com três centímetros Passa a costura Fazendo retrocesso No início E no fim Fica bem discreto Tá vendo? Não dá volume Nem nada O outro lado Também É a mesma coisa Nas quatro partes É a mesma coisa É a mesma coisa Vamos lá. Prontinho, olha, ficou bem discreto, ficou bonitinho, certinho. Agora sim você pode desvirar o estojo. Olha como é que ele abre e fecha perfeitamente, tem a altura exata da profundidade. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para que vocês possam ver os próximos vídeos. E me siga nas redes sociais, Sandrinha Ateliê no Facebook e Sandrinha Ponta Ateliê no Instagram. Até mais!